Fala amigo da Bastam, vídeo de hoje, diáriozinho no estaleiro, se liga, olha o barcão que tá lá atrás já, a gente tirou aqui, hoje vai ser entrega, teste, vai ter muita coisa esse diário, vai ser bem louco, então bora dar uma olhada. Fala galera, diazinho hoje começando aqui como, colocando aqui o barcão pra entrega, olha a nossa carretinha onde tá, foi só pra tirar lá de dentro da fábrica, até doido, deu um trabalhinho atravessar, ainda bem que tinha um posto aqui ó, vamos colocar no guincho ali, no caminhão, pra levar, são 10 metros por 3 de largura galera, ele tá com 250, e vai pra água hoje, finalmente, deu um trabalhinho pra tirar, mas, começando o dia assim ó, tirando. Bom, top das caladas. Mais uma obra entregue, sendo entregue, quer dizer no caso, liberar espaços. E aí galera, a gente tá aqui no porto, e agora pra descer, hein, pra descer o barcão, lotado velho, e seco, tá muito seco ainda, esse que é o grande problema, pra descer isso. Mas vamos indo aqui, né, descendo aqui aos poucos, colocar na água e fazer alguns testes nele, né, como é, a gente já vai hoje, provavelmente esse vai ser o vídeo de teste dele aqui, completo. A gente subiu aqui numa balsa, o pessoal vai afastar aqui a balsa do lado, e vamos colocar na água, barcão aqui, nossa, tá um solzão aqui, Deus me livre, velho. Olha a hélicezinha, hã, 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 hã pra utilizar aqui, nos barcão aí. A hélice que eu coloquei nesse aqui não é a hélice que eu queria, porque é uma 1617, eu queria mesmo, era uma 1416, uma 1417. Não queria diâmetro, tudo isso de diâmetro não, porque o barco é grande e aí tem que dar giro, né? Mas tá bom, é isso que a gente tem, é isso que tinha em estoque. Era menor que eu tinha em estoque pra esse 250, então essa hélice que vai ficar nele aqui pra gente colocar na água. Rapaz, eu acho que tá tendo denúncia de droga aqui do lado, na balsa, no barco, porque a polícia segurou todo mundo, tá revistando todo mundo antes de sair. Olha aí, tá punk aqui, ó, carro de polícia ali e tudo, dia normal em Manaus. Será que se botar uma dessa aqui numa semi-chata fica bom, hein? Quatro par, né, boa pra decolar logo, dar mais torque em baixa rotação, olha aí, o diâmetrozinho dela deve ser pequeno, tranquilo de usar, né? Tá doido, se liga no tanto de material que tem, né, a gente passa, olha aqui, eu tenho até fita aqui que não tinha como tirar, fita só pra isolamento, mas ó, largura do fundo desse barco mesmo, olha só. E vai lá pra frente aí, no monte, um barcãozinho desse, né? Esse é menor, os outros dois que estão lá ainda é maior, galera, esse aqui é mais largo, mas os outros dois que estão lá ainda são mais compridos. É, imagina, vai vir mais ainda pra trás, um ou dois metros. Olha aí, levantando a pequenininha. Nossa, o caminhão não aguenta não. O pessoal da balsa aumentou aqui o espaço, né? Liberou um espaço pra gente conseguir passar aqui, colocar ela dentro d'água. Vou ter que lançar ela pra lá, pra caber nesse espaço. Mas o que não falta é cinta, Chiquinho, serve mesmo a porra. Ó, colocando na água. Aqui já tá mais largo, já. Tá quase acabando o curso do caminhão, do d'incho. D'incho não, pô, do braço. Colocando na água. Já foi. Já foi. Batizada. Tamo aqui dentro do barquinho, galera. Já tá na água. Sei nem pra onde a gente vai testar isso. Mas tá aqui, vamos pôr a gasolina. Trouxemos cinquenta litros. Tanquezinho, meu tanque. Cinquenta litros, tá tudo aqui já. Banheiro, tudo. Vamos segurar aqui pra não encostar nos empurradores. A gente já tá aqui, o barco já tá indo. E a esquina? Encheu o filtro pra gente funcionar aqui o barco. 250 aqui. Tá na água agora. O testezinho vai ser esse aqui, ó. Olha os tripulantes. Não dá nem pra ouvir o motor, né, gente? Aqui dentro, ó. Não dá nem pra ouvir. É bom que fica esse som na pastinha. Mas só pra testar a gasolina. Tamo na água. É isso aí, galera. A gente tá a trinta e oito milhas, galera. Só com um motorzinho desse, ó. Será que navega bem? Será que navega bem? Olha a curva. Será que faz curva? Testezinho aqui das coisas, ó. Bombinha. Liga a pressurizada lá, acho que, ó. Pra gente testar aqui. Aqui tá o banheiro. Tem que só ligar a pressurizada aqui pra funcionar. Não, deixa eu a gente mostrar. Olha, olha. Olha só que top, galera. Olha isso. Nossa Senhora, velho. Motorzão bruto. Trinta e oito milhas. Cadê esse aqui? Olha aí. Bombinha pressurizada. Chuveirinho. Ó a piazinha aqui, ó. Tudo isso funcionando aqui, ó. Ó a pia. Aí tem um bujãozinho aqui que você tira. Né? Isso aqui é pra... Essa aguinha aí é pra dar uma lavada atrás. Conferindo tudo aqui como é que tá. Porão seco. Nem um pingo d'água. As duas bombas de porão tá tranquila. Tem cheio de água daqui. Tem nada. A gente tá verificando aqui nada de cheiro de gasolina, nada de água. Cara, e o duzentos e cinquenta é um monstro, mano. Falei que esse V8 tá no monstro. Eu pensei que ia dar trinta e quatro milhas. Trinta e três, trinta e quatro. Deu trinta e oito. Animal. Pronto. De rigor, as bombinhas, tudo. Fecha aqui. E aí o barcão, que legal, né? A gente quase não ouve o barulho do motor. O motor já não faz barulho. Aí se você vier... E fechar a porta aqui, ó. Aí que não faz barulho mesmo se fechar a porta, ó. Olha o barulho aí. Não tem barulho. Acabou o barulho, pronto. Põe um ar-condicionado e dorme aqui. Vai embora agora. Olha aí, galera. Tá colando a embarcação aqui na frente, ó. Olha o espaço aqui, ó. Olha a velocidade. O motor vai começar aqui, ó. Vinte e três. Vinte e cinco. A gente acha que não vai mais muita coisa, né, ó. Vinte e cinco. Olha o top speed. Trinta e uma. Trinta e duas. Trinta e três. Vou passando aqui dentro agora, ó. Isso na velocidade eu andando tranquilo, ó. Todo mundo tranquilo. Trinta e cinco milhas. Já tá trinta e sete. Trinta e oito e meia. Se eu quiser vir aqui, eu ainda posso olhar o banheiro. Tudo esse movimento. Se quiser, ainda vem e fecha a porta. Olha aí. Chegamos quase a trinta e nove milhas. A gente tá agora fazendo o teste. Quatro mil RPM. Tá vinte e oito, vinte e nove milhas. Velocidade de um expresso. Gastando quarenta, quarenta e um litros por hora. Tá bom, hein? Tá bom pro tamanho do barco essa velocidade. E o conforto, né? Olha aqui, ó. Porta fechada. Tudinho, as janelas estão abertas, mas pode fechar as janelas. Cara, é um conforto sensacional. Curva. Olha aí, ó. Olha como faz curva um barcão desse. Só com 250 os bagageiros aqui em cima. É uma navezona, velho. Sensacional. Ficou, ó. Deixa eu filmar aqui por fora. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Então, galera. Tô aqui fora. Fechei a porta do lado do motozão. O pessoal tá vendo ali. A gente vai parar pra descer, né? Foi muito legal esse teste. Teste que surpreendeu bastante. Bastante mesmo. Eu não esperava na melhor. Se tivesse... Eu pensei que ia dar umas 33, 34 milhas com uma hélice que não era essa. Com uma hélice menor, que desse mais giro, mas não com essa mesma hélice. O motozão conseguiu dar quase 39, né? É porque como o barco é grande, ele dá uma variada bastante. Então, tem hora que ele dá, tipo, 37, 38, 37, 38,5. Entendeu? Ele fica variando bastante. Porque o barco é grande. Aí tem a questão da janela, dele ser fechado e tudo. Mas quase deu 39 milhas, velho. Muita coisa. Pra um 250 só. É só um motor. É só um motor e esse monstrão dessa casa aqui dentro. Ficou muito bom. Muito feliz, né? A gente teve aí um consumo médio que não tinha pra onde correr. Pra um motor, andou muito. Mas, logicamente, falta um pouquinho de torque, né? E aí, esse torquezinho que falta, ele tem que jogar combustível pra dentro. E aí, é 40, 45 litros por hora o seu consumo. A mais de 30 milhas. 30, 30 milhas um pouquinho a mais. Então, tipo assim, velocidade de um expresso, velho. Velocidade de um barcão expresso, muito bacana. Levar todo mundo no extremo conforto, né, velho? Bom demais. Vou tomar um pouquinho aqui de fora. O oitão tá de parabéns. Você superou as nossas expectativas. O barco, a gente já fez barco grande assim. Então, tipo assim, a gente já esperava do barco que ele ia capaz. Agora, esse 250, só um? Ah, mano. Aqui superou a expectativa demais, ó. Gostei de ver. Tem só parabéns pra um 250 desse aqui da Mercury. Viu, oitão? Que quando eu digo que isso aqui é bruto pra trabalhar, olha aí. Imagina se fosse dois. Foguete. Ia ser um foguete. 50 milhas. Então, galera, terminando aqui o vídeo. Fazendo aqui a entrega do barquinho. A gente tá descendo aqui no porto. Bem seco ainda, né? Mas tá. Ficou bacana demais o barco, ó. Ficou muito bom. Então, nossas expectativas foram superadas, velho. Agora dá uma caminhada até o carrinho. Mas deixa eu tirar uma fotinha aqui dele. Lateral pra finalizar aqui. Olha só. Muito lindazão. É um barcão desse. Quando eu digo que quando eu estiver cansado de só pescar, vou fazer um desse assim de uns 9 metros. 5 metros de cabine e o resto de plataforma pra eu ficar pescando de espera. E aí eu botar só um 250 desses. Só um. Pra não gastar muito. Ou então botar dois, né? E virar um foguetão. Mas ficou bacana. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Vá com a mais forte. Vocês estão vendo aí os diferencials. Não é só o barquinho que a gente faz, não. Essas coisas grandes. Esses projetão aí. E vá de titã. E aí